Olá meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus! Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins E hoje, gente, eu estou com a mesma roupinha aqui do vídeo passado Porque é uma continuação do vídeo passado, onde eu fiz o pré-pull Eu estou aqui ainda com o meu cabelo durinho, porque está aplicado o pré-pull E hoje eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer no meu cabelo Que vai ser um relaxamento ou um relaxante caseiro Poderia ser chamado de progressiva caseira? Poderia ser chamado de progressiva caseira Se eu fosse usar fonte de calor no final Se eu fosse finalizar com secador, com prancha Poderia ser chamado de progressiva caseira Mas como eu só vou aplicar, enxaguar, condicionar e finalizar sem fonte de calor Vai ser um relaxamento caseiro, tá bom? Vamos ver se vai dar resultado aí, esse relaxamento caseiro no meu curtinho Quer ver o resultado? Quer saber como vai ser? Vem comigo! Para fazer a nossa misturinha, eu vou pegar um pouco menos de meio copo de água E vou misturar com duas colheres de sobremesa de amido de milho Depois eu coloco essa mistura numa panelinha E levo ao fogo para fazer um mingau Com o mingau já pronto, eu vou colocar ele num potinho E vou esperar esfriar um pouco Com a mistura ainda morna, eu vou adicionar duas colheres de leite de coco O meu leite de coco está assim no potinho, gente Porque eu congelo ele, tá bom? Em seguida, eu vou adicionar duas colheres de óleo de coco extra virgem Lembrando, gente, que eu estou usando a colherinha de sobremesa Agora eu vou adicionar duas colherinhas dessa vitamina E E por último, eu vou adicionar máscara capilar para etapa de hidratação Como eu estou fazendo um relaxamento caseiro Eu escolhi essa mais lisos da escala Eu vou adicionar três colheres dessa de sobremesa E agora é só mexer muito bem essa misturinha Para que fique tudo homogêneo E ficou assim, bem consistente a nossa misturinha Então, amores, cabelinho lavado Eu lavei o cabelo com esse shampoo aqui Que é o meu shampoo de hibisco Que eu já mostrei para vocês lá no vídeo do projeto Cresce Cotoco Que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem Quem ainda não viu A minha misturinha está aqui Ficou bem consistente Eu gosto quando fica assim, bem consistente E vamos lá para a aplicação E vamos lá para a aplicação E vamos lá para a aplicação Já apliquei, gente Agora eu vou alinhar bem o cabelo Deixar ele mais alinhado possível Porque afinal de contas A gente quer um efeito mais liso Pronto, está aplicado O cabelo bem alinhado Agora eu vou deixar aqui no No saquinho plástico 30 a 40 minutos Depois eu vou enxaguar Vou condicionar Vou deixar secar E vou vir aqui mostrar para vocês, tá bom? Então, até já já Gente Eu vim aqui rapidinho Com o cabelo ainda molhado Para mostrar para vocês Olha esse cabelo, gente Gente, deu uma maciada Que vocês não têm noção Gente, está muito macio Cadê o frizz desse cabelo, gente? Não tem frizz Entendeu? Está muito macio Eu estou com uma expectativa Maravilhosa para quando ele secar Porque está muito macio Olha, eu usei Esse condicionador aqui Da Natura Ecos De Murumuru Condicionei com ele E depois eu usei Esse defrizante aqui Meu liso Muito mais liso Da Salon Line Mesmo não fazendo fonte de calor Eu gosto de usar defrizante Tá, gente? E aí o cabelo está assim Muito, muito macio Muito alinhadinho Amei 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 esse relaxamento caseiro Deixa ele secar Que eu volto Para falar mais um pouquinho Com vocês Oi, chuchus Retornei Com o cabelo já sequinho Bem sequinho E assim Continuo com a mesma opinião Eu amei Esse tratamento Eu amei esse relaxante caseiro Olha, gente Nenhum frizz no cabelo É claro que não deu um alisamento Não é? Porque foram produtos caseiros Foi uma máscara de hidratação É... Óleo de coco Leite de coco Enfim Não são coisas que vão alisar o cabelo Mas amaciou demais E o cabelo ficou assim Muito comportadinho Olha O cabelo está muito alinhado Está muito macio também Eu amei E está com brilho Olha Eu estou achando o cabelo Muito brilhoso E eu fiquei super satisfeita mesmo Eu acho que Num cabelo maior Que dá para você escovar E pranchar Vai ser um resultado assim também Magnífico Vai alisar demais Vai ficar super comportado mesmo Porque no meu cabelo Que eu só finalizei Com o condicionador E depois com o defrisante Deixei secar Ficou assim Olha Está muito brilhoso Está aprovadíssimo Aprovadíssimo Esse relaxante Caseiro Vou fazer sempre Vou fazer sempre E quando o meu cabelo Estiver maior Eu já sei Que vai ser um dos tratamentos Que vai me ajudar também A segurar aí a raiz Quando eu já estiver escovando E pranchando o cabelo Amei de coração Vocês gostaram Gente Gente Eu estou suando aqui Horrores Porque está muito calor Aqui no Rio de Janeiro Muito calor Mas graças a Deus Tudo que Deus faz É bom Não é verdade? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Mais uma vez Eu te peço Não esquece De deixar aquele like Poderoso Para a Bia Inscreva-se no canal Ative o sininho da notificação E compartilhe esse vídeo Gente Compartilhe aí Nos seus grupos No WhatsApp Nos seus grupos de cabelo Num grupo da família Com os seus amigos Tá bom? Muito obrigada Por tudo Um beijo No seu coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau